Passaram-se 17 anos e nenhum servidor foi demitido por mau desempenho. De 2003 a 2019, o número de funcionários públicos federais cresceu em mais de 7 mil pessoas, chegando a um milhão de servidores. Enquanto isso, a média de demissões foi de 252 por ano, e nenhuma delas por mau desempenho. E por quê? Porque não há nenhuma regra pra isso. Você pode muito bem passar no concurso e depois simplesmente trabalhar mal, porque infelizmente o Estado é diferente da iniciativa privada. E quem paga o pato somos nós, o povo. Pra você que não sabe, a demissão por mau desempenho tá na Constituição prevista há 20 anos. Só que ela precisa de uma regulamentação, ou seja, de uma lei, pra que ela funcione. E é por isso que a reforma administrativa é tão importante, porque ela pode trazer essa lei que a gente precisa. E uma boa reforma administrativa não vai buscar só punir os maus trabalhadores, mas sim valorizar os bons funcionários. Mas o que seria na prática esse mau desempenho? Nada além de ociosidade, preguiça, negligência, descuido na execução do serviço. E eu tenho certeza que você já conhecia algum servidor público federal com essas características. Então sim, nós precisamos de regras pra avaliação do desempenho dos servidores. Principalmente aqueles que são concursados e têm a estabilidade do cargo. E por fim, não existe conforto na zona de crescimento e nem crescimento na zona de conforto. A reforma administrativa é pra já.